eu quero que você preste muita atenção neste vídeo porque ele é urgente e extremamente importante preste atenção, eu sei que você gosta de vir aqui no canal e comentar first, primeiro, homofóbicos, malacói, bandido, inerente mas não faça isso dessa vez, eu agradeço a pressa com que você venha assistir meus vídeos mas dessa vez amigo, eu preciso de você focado aqui no que eu vou falar muito focado se você é cristão, se você é católico, evangélico, bandista, espírita, ateu, não interessa eu quero que você preste muita atenção porque se você é pró-vida a favor da vida humana, da defesa da vida humana eles estão tramando um verdadeiro genocídio no Brasil tudo feito por baixo dos panos sempre com uma proposta que parece boa porque todo o mal sempre vem travestido de bem em uma proposta que parece ser interessante, legítima, benéfica mas que no fundo esconde toda uma maldade, toda uma perversidade eles querem fazer no Brasil um abortoduto nos moldes do Uruguai e se você ainda tem suas dúvidas a respeito do aborto eu quero que você assista, vou deixar aqui na descrição o link do documentário Blood Money você vai ver que coisa terrível que é o aborto de verdade, com as informações que eles não te passam nas escolas na sua rodinha de amigos, naquilo que você assiste na TV de verdade, a maldade que é o aborto aquele que defende isso é de verdade ou muito, ou não tem nenhum conhecimento ou simplesmente é extremamente maligno assista esse documentário, é o primeiro link aqui na descrição e eles pretendem fazer esse abortoduto no Brasil através do projeto de lei nº 7371 2014, que vai ser votado agora no dia 8 de março no plenário da Câmara dos Deputados ele institui um fundo que deverá receber recursos de organizações internacionais supostamente para combater a violência contra a mulher como eu te disse, todo grande mal vem sempre travestido, mascarado de um bem o texto do projeto propositalmente não menciona a palavra aborto mas menciona outros documentos e leis que falam do aborto na prática, quando você junta esse novo projeto de lei com esses outros documentos e leis que falam do aborto você cria no Brasil um abortoduto na realidade, trata-se de uma armadilha para construir esse abortoduto internacional que financiará o treinamento e a prática do aborto nos 6 mil hospitais de todo o sistema único de saúde brasileiro ou seja, você não tem remédio você não tem gás você não tem leito você não tem nada no SUS mas esse dinheiro internacional vai vir diretamente para financiar esse crime que é o aborto no Brasil já acontece através da lei 1845 de 2013 também conhecida como cavalo de Troia algo que na prática funciona assim imagine uma mulher que foi para o carnaval deu para todo mundo puta merda ai, me beijou ai que quente vou dar para ele ela chega lá no hospital Pérola Bighton ela diz assim olha sofrer um abuso sexual ninguém vai verificar nada ninguém vai atrás de nada não existe boletim de ocorrência nada só a palavra da mulher eles vão realizar o aborto e agora com essa lei número 7371 eles vão fazer isso por todo o SUS através de uma prática que eles já fazem no Uruguai e eu vou descrever para vocês é por isso que toda essa maldade todo esse ardil passa desapercebido pela nosso plenário da Câmara dos Deputados e a tua função avisar a eles eu já vou dizer no final do vídeo mas vamos lá vamos entender como é que as coisas aconteceram no Uruguai o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de 2011 também estabelece que devem ser fortalecidos e ampliados todos os serviços especializados para a mulher que realizam um aborto segundo diretivas que estão sendo seguidas pelo Ministério da Saúde isso inclui a criação de serviços de orientação para ensinar as mulheres como realizarem elas mesmas um aborto seguro segundo um modelo adotado no Uruguai conhecido como iniciativas sanitárias tratam a vida humana um feto humano como lixo iniciativas sanitárias iniciativas sanitárias na verdade teve origem no Brasil em 16 de junho de 1994 doutor Aníbal Faundes diretor do Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Campinas revelou em entrevista à Folha de São Paulo que estava ensinando as mulheres a utilizar corretamente medicamentos abortivos fazer o aborto é crime segundo ele agora ensinar a abortar não é crime mas redução de danos doutor Aníbal Faundes informava as mulheres o procedimento correto para realizar um aborto segundo seguro em sua própria casa a mulher chegava e fazia o aborto sozinha e mais tarde voltava ao hospital para fazer a curetagem depois dessas declarações o doutor Aníbal Faundes não foi preso nem foi condenado pelo Conselho Regional de Medicina então ele levou essa ideia para o hospital Pereira Rousset de Montevidéu onde atendiam 50% dos partos no Uruguai a ideia se tornou um protocolo de atendimento médico pré e pós-aborto legitimado pelo Ministério da Saúde Uruguai todas as semanas haviam filas de mulheres à porta do hospital Pereira Rousset esperando a sua vez para aprender como praticar o aborto em casa em 2008 o protocolo se transformou em lei aprovada da República do Uruguai em 2012 o aborto foi legalizado no Uruguai antes da legalização o Uruguai recebia realizava 2 mil abortos por ano após a legalização já se realizam mais de 8 mil abortos por ano e esse mesmo exemplo do Uruguai vai ser agora seguido pelo Brasil se eles aprovarem esse projeto de lei número 7371 é por isso que é importante você participar comigo desta batalha tá vamos continuar qualquer relação sexual alegadamente não consentida né porque a mulher também está dispensada desde 2004 pelas novas normas do Ministério da Saúde de apresentar quaisquer provas exames ou boletim de ocorrência para comprovar o estupro ou relação sexual não consentida basta a palavra da mulher que pelas normas vigentes no Ministério da Saúde deverá ser acolhida como presunção de veracidade é sempre é sempre assim é um grande mal mas que vem travestido de bem vem travestido de uma lei que é para ajudar para dar dinheiro contra a violência da mulher mas que na verdade vai financiar esses remédios e esse aborto acontecendo no Brasil através do SUS tudo é primeiro uma máscara eles criam uma máscara de benfeitores quando na verdade por baixo dos panos tentam as maiores maldades que você pode imaginar e isso acontece diversas vezes debaixo do teu nariz por exemplo o Obama ele queria ali implantar uma democracia moderna nos países islâmicos poxa vida quem é que é contra um negócio desse todos nós somos a favor uma democracia moderna o que ele fez? ele espalhou dinheiro de armas para os movimentos de resistência locais fingindo ignorar que esses movimentos são orientados principalmente pela fraternidade muçulmana e são repletos de agentes da Al-Qaeda e qual foi o resultado que ele obteu? ele elevou o poder da fraternidade muçulmana trocando ditaduras pro-americanas ou neutras por ditaduras fundamentalistas islâmicas ferozmente anti-americanas e depois ele faz aquela campanha destinada a intimidar os americanos dizendo para não dizer uma palavra contra o islã me diz a verdade lá no oriente médio tem algum governo democrático? mas o Obama deu grana para esses caras comprarem armas e tudo mais aí você está vendo o ISIS e tudo mais sendo formado lá outro exemplo para vocês é que quem dá é o Thomas Sowell é o da educação sexual ela foi proposta nos anos 60 como remédio infalível contra a proliferação de casos de gravidez e de doenças venéreas entre meninas da escola contra a advertência óbvia de quanto mais ouvissem falar de sexo mais as garotas se interessariam em praticá-lo à medida que foi adotada em metade das escolas americanas então eles proporam como educação não, nós precisamos reduzir isso daqui vamos educar as crianças cada vez mais cedo educação sexual cada vez mais cedo aí o garotinho ouve falar daquilo puta merda eu quero fazer aí não deu outra resultado a incidência de doenças venéreas entre as estudantes aumentou em 350% em 15 anos e os casos de gravidez passaram de 68 mil em 1970 para 96 mil em 1985 enquanto os números de aborto ultrapassavam o de nascimento e diante dos fatos consumados os promotores da ideia genial passaram para a etapa seguinte promover o livre acesso a clínicas de aborto para as menores de idade você está entendendo como uma proposta travestida de bem na verdade causa um mal muito maior que já é pensado por eles mas é tudo feito debaixo dos panos é por isso que você precisa alertar os nossos deputados tá bom então se você entendeu como a coisa funciona você entende como funcionou também o desarmamento no Brasil vamos deem suas armas deem as suas armas porque a a violência vai diminuir vão ser menos assaltantes menos assaltos menos assassinatos aí o povo lá deu as armas um monte de garruxa velha sendo esmagada por um rolo compressor e aí como é que estão as coisas menos violência você pode sair na rua tranquilo tá sossegado hoje pois muito bem eu vou deixar na descrição para explicar melhor como eles estão fazendo esse plano terrível aqui no Brasil uma aula do padre Paulo Ricardo você vai ter um diretor de hospital um médico cirurgião e um diplomata brasileiro explicam a partir de suas experiências na rede hospitalar que a PL 7371 de 2014 tem por finalidade a construção de um aborto adulto internacional para o financiamento do aborto no Brasil o link está na descrição e três professores realizam uma web seminário para mostrar a verdadeira finalidade da PL 7371 de 2014 link também na descrição e tem também o link de uma professora de biologia do Tocantins e ela vai explicar porque o PL 7371 de 2014 visa a construção de um aborto adulto no Brasil pois muito bem é importante agora o que você vai fazer você já sabe agora do plano maligno que eles estão querendo fazer no Brasil você vai se instruir tem os links aqui na descrição desse vídeo o que você vai fazer eu vou deixar aqui na descrição também o e-mail de todos os deputados de líderes de bancada de gabinetes para que você mande pelo menos uns 7 a 10 e-mails para esses caras falarem não votem nesse projeto de lei não votem de jeito nenhum nesse projeto de lei e revoguem a lei 1845 de 2013 projeto de lei é o 7371 de 2014 e a lei para revogar foi sancionada pela Dilma uma lei macabra a lei 1845 eles já estão com esse plano há muito tempo o aborto é uma indústria multibilionária eles estão há muito tempo com esse plano de implantar isso no Brasil estão tentando fazer isso por baixo dos panos então mande um e-mail com as suas próprias palavras não manda um textão copiado e colado não diga assim eu não quero esse projeto de lei número 7371 aprovado você não vote nisso eu quero que vocês revoguem a lei 1845 nós não vamos aturar um abortoduto no Brasil é muito importante você participar comigo dessa batalha cara aí você vai provar para mim que você é realmente meu irmão de batalha aqui porque essa é uma das mais importantes você vai ter junto comigo prevenido o nosso país vai ter salvado o nosso país de um genocídio que eles vão fazer através do aborto aqui é muito importante você se instruir e avisar os deputados a respeito disso pegue aí copie copie colhe o endereço de e-mail deles e mande para 5 para 7 para 10 mande para os líderes de bancada ligue você é evangélico você é católico bandista cristão não interessa cara alguém precisa falar por esses seres que não tem como se defender e nós vamos travar essa luta agora tudo bem eu conto mesmo com você eu conto mesmo com você porque essa maldade não pode acontecer no nosso país estamos juntos aí essa é uma das batalhas mais importantes que nós já travamos aqui então vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.